Boa tarde, presidente, boa tarde a demais deputados e deputadas presentes aqui, os servidores, aqueles que nos acompanham pela TV, boa tarde a todos. Nós, há algumas semanas, temos questionado essa questão do programa Reflorestar. O que a gente tem percebido nos últimos anos, muitos seminários sobre a questão hídrica, muitas viagens para baixo e para cima sobre essa questão hídrica. Temos também acompanhado muitas propagandas sobre a questão do programa Reflorestar. Temos ouvido de manhã, de tarde e de noite, que existem recursos oriundos do Fundágua disponíveis para que esse programa seja executado. Temos feito uma divulgação maciça lá entre os agricultores, nos diversos municípios, cadastrando pessoas, incentivando pessoas em função da necessidade de mudar a mentalidade para que a realidade possa realmente ser diferente. Durante esse tempo todo, se discute sobre a negociação de as dívidas e até agora nada. Se discute sobre as barragens e muito pouco se faz. Se discute sobre outras prevenções na linha da necessidade de estarmos armazenando a água e muito pouco também se faz. E esse programa que eu considero um dos grandes programas que é o reflorestar, a gente percebe que está emperrado. E olha que nós já estamos chegando ao período chuvoso. Alguns lugares do norte do estado, hoje já começou a chegar um pouco de chuva e os agricultores ainda não tiveram acesso aos recursos que possam viabilizar tanto o reflorestamento, assim também como a proteção das nascentes. Imagina, nós precisamos fazer um planejamento com antecedência. Estamos falando isso desde o início do ano. Não há como esperar a chuva chegar para liberar o dinheiro para depois comprar as mudas, para depois fazer o plantio. É necessário acabar com essa burocracia ou falta de sensibilidade. Nós temos uma quantidade enorme de agricultores que já foram feitos os projetos. Ontem eu estava lá em Mucurici, em Ponto Belo, e agricultores dizendo que tem mais de dois anos que o projeto já foi assinado e nada de receber o recurso. Então nós gostaríamos de dizer ao senhor governador, ao secretário de meio ambiente, nós temos que ter mais agilidade na execução desse programa reflorestar. Nós precisamos dar condição aos agricultores para que eles tenham acesso a esse recurso que pertence a esse programa por lei e que eles possam fazer um planejamento de reflorestamento. senão, o ano que vem, se essa crise hídrica continuar, serão mais lamentos e lamentos e lamentos e a cada dia as pessoas vão perdendo a credibilidade, a cada dia as pessoas vão ficando mais desprovidas daquilo que é direito delas. Então, mais uma vez, nós queremos dizer ao governo do Estado, à Secretaria de Meio Ambiente, para agilizar, agilizar esse recurso que vai possibilitar os nossos agricultores, as nossas agricultoras, a pelo menos ter um pouco de esperança naquilo que pretende um dia alcançar que é um Estado um pouco mais preservado, não apenas um Estado cada vez mais devastado. Portanto, senhor secretário de Meio Ambiente, vamos agir com mais rapidez na liberação desses recursos e o programa reflorestar possa, enfim, ser executado. Obrigado.